Tio, por quê? Por quê? Ah, porque essa daqui, hoje eu tô inspirado Eu tava aqui pensando nela Na noite passada o que ela fez O cheiro dessa mina sapeca O beijo junto com a timidez Mas hoje eu te pego bolado Na sala, no quarto, aonde você quiser, quiser Você com esse beijo molhado Me deixou gamado, chonei com essa mulher Mas hoje eu te pego bolado Na sala, no quarto, aonde você quiser, quiser Você com esse beijo molhado Me deixou gamado, chonei com essa mulher Troca o beat, Kelvin, troca o beat Mas hoje eu te pego bolado Na sala, no quarto, aonde você quiser, quiser Você com esse beijo molhado Me deixou gamado, chonei com essa mulher Mas hoje eu te pego bolado Na sala, no quarto, aonde você quiser, quiser Você com esse beijo molhado Me deixou gamado, chonei com essa mulher Eu tava aqui pensando nela Na noite passada, na noite passada Na sala, no quarto, aonde você quiser, quiser Você com esse beijo molhado, chonei com essa mulher Troca o beat, Kelvin, troca o beat Mas hoje eu te pego bolado Mas hoje eu te pego bolado Na sala, no quarto, aonde você quiser, quiser Você com esse beijo molhado Me deixou gamado, chonei com essa mulher Mas hoje eu te pego bolado Na sala, na sala, no quarto, aonde você quiser, quiser Você com esse beijo molhado Me deixou gamado, chonei com essa mulher